Eu nunca passei do limite do recato e da ética que eu aprendi ao longo do tempo em sala de aula, sabendo diferenciar o que é assédio, o que é mal entendido e o que é infantilidade, imaturidade, essas coisas. No entanto, eu fui acusado de uma série de coisas. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para a minha diretoria e dizer, olha, eu estou estupefato. E a segunda coisa que eu fiz foi não ter apoio nenhum. Não ter apoio nenhum. Inclusive, pessoas ligadas à diretoria postaram mensagens, pessoas intimamente ligadas à diretoria postaram mensagens que deviam denunciar mesmo porque a diretoria iria tomar todas as providências. Inclusive, eu fui convidado a me aposentar por causa disso. Eu fiz um boletim de ocorrência, eu contatei os outros quatro colegas, eu fiz um boletim de ocorrência na delegacia. Esse boletim de ocorrência, essa acusação nunca foi investigada pela polícia, ficou por isso mesmo. E meu nome foi para a lama. O meu nome foi para a lama. Então, eu acho que a história, o comportamento das pessoas mudou muito. Na minha época, não havia esse frisson por sexo. Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, a gente não tinha essa liberdade, não tinha esse frisson. Então, hoje é o seguinte, o sexo está liberado, as pessoas perderam o limite, o respeito, e não sabem mais identificar e se posicionarem perante as situações. Eu não sei, eu não quero omitir nenhuma opinião, nem fazer nenhum julgamento acerca desse professor. Eu não o conheço, eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que ele pode, ele é inocente, até se prova o contrário. Mas, de qualquer jeito, a carreira dele está muito prejudicada. Então, eu acho que fica um alerta para todos os professores. Mantenham distância. Mantenham distância. Por que as pessoas não têm mais limite? Elas não conseguem separar as coisas e tratar as situações de forma madura. É isso que eu gostaria de dizer para vocês para começar esse debate. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigado.